Mais uma quarta de manhã, isso quer dizer que vai ter vídeo de atualização aqui do canal, vamos conferir as novidades que chegaram aqui em Sansei Awakening, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e bora! Então começando temos aí o banner né, que infelizmente nenhum vai ser acrescentado na pool né, ainda mais o Cain, ele tem cara de pool de invocações, mas infelizmente não. Então, no caso são dois personagens relativamente interessantes, tem vários conteúdos aqui do canal né, tem a review deles também, vou deixar a review deles nos Kaks, caso você não conheça nenhum dos dois, e caso você queira ver PVP deles, só dá uma pesquisada aí no canal, ou no Youtube, nem play Cain ou nem play Comandante Pandora tá, vai ter infinitos vídeos, infinitos vídeos com eles aqui no canal, beleza? Talvez não tanto com a Comandante Pandora né, porque a gente gosta de banir ela né, então a gente bane, a gente não joga com quem a gente bane. Mas esse aí é o banner da semana, beleza? Continuando, nós temos aí o Despertar da Armadura de Ogseu, tem um S, então o agora, e ele foi lançado né, oficialmente, semana passada tava com ele lá no Kaks de armadura, mas ele não tinha como pegar as armaduras dele né, então, assim, o legal é que, A gente vai ter que aguardar o lançamento da próxima armadura, que eu acho que pode ser Lune ou Yoga Divino, a próxima armadura ser lançada mês que vem, então a gente vai ter aí o Ogseu antes da minha previsão né, quando vídeos bem anteriores, eu falo sobre a administração aí de CR, que o Ogseu chegaria em setembro, então ele vai chegar um pouquinho antes aí, pra gente, se não tiver aquela enrolação, pra acrescentar ele na poeira divina né, lembrando que, por enquanto, o Ogseu está Full Page Win, tá? Impossível pegar ele free to play, só se você tiver umas, sei lá, 100 pedras do Lune, que a gente sabe que free to play, eu acho que ninguém vai ter né? Continuando, cara, gostei demais, velho, dessa comandante Pandora aqui ó, ela ficou muito estilosa nessa skin, e veio aí no livro da Unipotência do Lune, junto com o Ogseu, sim, eles lançaram dois livros da Unipotência, e sim, eles não trouxeram as pedras. É, vida segue né, bola fora aí da GT, mas vamos lá, temos aqui então a nova profissão de caçada, que é a mesma de sempre, pelo menos eu não vi coisa, novidade nenhuma, temos aí a diferença aqui ó, diferença não, não é o acréscimo de novos personagens, Na vontade estelar, aqui já tem uns destaques aí na tela, temos o evento da resgate da deusa com missões extras, e a benção de renascimento Cosmo Premium, que eu não vi de prêmio, e eles estão pedindo ainda que você melhore a nota. É, enfim, vamos aqui então em fortalecer, vamos aqui então conferir no pavilhão de visuais, o visual mais inédito que nós temos aqui, que é a da nossa comandante Pandora, né, que é uma skin que eu acho muito estilosa, né, eu só achei um pouquinho desnecessário ser dela, poderia ser pra Marechal, né, essa skin, pô, vai ficar aí como top skin Pandora, né, Tudo aí, é Pandora, enfim, mas é uma skin que eu achei até legal, quando vazou a imagem dela, tava um pouquinho estranha, mas, nossa, a versão final ficou, achei top, esse aqui da Skull, né, eu achei a mais daorinha, né, é, vamos lá, embora a Pandora nem tenha cara de adolescente, embora nenhum personagem tenha cara de adolescente nesse game, Indo aqui no mercado, lembrando que, os pacotes aqui, tem tanto como você comprar por aqui, como também na loja VIP, link na descrição, pra você conferir outros pacotes, além desses aqui, sendo que esse na loja VIP, você vai dar aí uma comissão no canal, Selecionando lá, nem play, como criador de conteúdo, pra gente ter daquela moral, beleza? Então, antes de comprar, não esqueça de conferir na loja, ver se tem algum pacote bem interessante, alguma atualização. No geral, aqui, você vai encontrar pedras do Lune, tá, pra fazer o evento do Lune, né, pra pegar aí, tanto a skin da Marechal, quanto também, a CR do Oxeus, tem aqui também, né, o novo Reco de Cosmo, lá, disponível pra você adquirir também, algumas unidades limitadas também, No geral, seria isso, tá, não vi nada tão barato, não temos oferta de um doleta aqui, ou, tô olhando aqui, tá, esse de 90 aqui, ó, é, o de 90 não tá legal, não. E seria isso, não tem muitas novidades, além das coisas do evento e do Cosmo novo, tá? É, continuando em invocar, lembrando, o banner sempre a partir das 10 da manhã, e também teremos aí, atualização da loja estrela, se você não resgatou até meio-dia, você pode correr atrás aí. Passou de meio-dia, finalmente teremos aí uma skin nova para o Free to Play, pelo menos, é a primeira vez que vai aparecer a skin do capacete do Afrodite aí pra gente, tá certo? E aí, será um tag do Afrodite divino ou não? Que já saiu o Choro Divino, aguardando aí o lançamento das habilidades, da skill, ou daqueles vídeos de revelação de habilidades sem texto, pra gente teorizar as habilidades dele, que eu sei que vocês gostam também. Tá certo? Aqui parece uma nova aba, né? O evento da, da Isu Rio, mas ela ainda está disponível da mesma forma, beleza? Aqui referente à vontade, sei lá, já podemos ativar aqui, você chega aqui, então temos aí o Churinho, Sapuri na área, aqui não veio mais ninguém, vamos aí para o próximo, o próximo temos o Alône. Tô lembrando, todos esses personagens que chegaram aqui, ó, eles vão receber bônus também, tá certo? Então isso aí é óbvio que eu não gosto, né? É bônus, então eu não gosto de bônus, mas tem que ativar, né? Mesmo, não é só porque você não gosta que você não vai ativar, né? Tem que ativar, senão você fica pra trás. Aqui tivemos dois, se eu não me engano. Tô ativando todos aqui que chegaram com vocês, tá bom? Beleza, aí eu upo aqui, né? Um pouquinho da Potex Estelar, porque vai ter missão de restituição, tá certo? E aqui vamos para o último. Tem minha, sem upskill. Ajuda nada. Gestalt aí, ó, que vai ter vídeo do Gestalt essa semana do Jamião Chinês, que ele, ó, Brilhão no Jamião Chinês, tá? Vai sair aí, talvez saia amanhã, sei lá, deve sair o vídeo dele. Então é isso referente a atualizações. Lembrando que o Oide Seus, como ele é um EX barra SS, né? Não adianta ficar atualizando o loja aqui, né? Ele não vai aparecer aqui, tá galera? Ele só vai aparecer aqui, vai saber quando também. Tá aqui no lugar dos vermelhos, então não dá essa má nota de atualizar a loja, beleza? Então agora vamos aqui na Benção de Renascimento Premium, né? Que de Premium nós temos nada demais, né? Então os Cosmos que eu sempre recomendo aí pra vocês pegarem seria Cosmos que dá pra pegar duplo Speed de preferência, né? Que são os mais hypados aqui, tá certo? E que tem ainda Speed como atributo básico também, tipo esse daqui, que eu sei lá o nome, esse aqui, Jadeite, né? Os que tem o Calice, né? Que é muito top, pra mim acho que o melhor aqui é o Calice, né? Que seria aí a melhor opção. Cosmos Azul sempre são as piores opções, já que não dá pra pegar Speed neles também, beleza? Então eu vou ficar aí algumas sugestões. Ah, aqui é triplo... Ai, é triplo... Triplo atributo? Pera aí... Ah não, é Speed, é, beleza, não. Esse cara é o triplo, o triplo é bem lero-lero. Aproximadamente 45, 50 pedrinhas pra conseguir o Cosmo que você deseja. Se você não tem isso, não tente. Né? A minha recomendação. Então medalha do lutador aqui, temos a Artem, não atualizou ainda até hoje. Então vamos conferir os eventos, galera. Mas antes não esqueça de deixar aquela moral. Pô, like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E eles falaram que seria a nova aprovação de caçada, né? E... Eu não vi nenhuma recompensa nova. Então o livro da onipotência do Lune. Temos aqui as skins, né? Temos o Lune, temos a Pandora, Academia de Lutos, Juramento, Mil Diamantes. Aqui eu acho que é tipo assim, você pode pegar ou ela ou os Mil Diamantes, né? Pelo que eu entendi aqui. E do Lune você pode escolher talvez duas skins e tal, e o do Alune também. Mas vamos tentar a grátis, porque eu só vou tentar a grátis. Porque aqui o ideal é que você tenha pelo menos uns 15. Mas pra você ter garantido, seria 20. Né? Mas a gente sabe que a gente crita às vezes, então às vezes vem 10 pontinhos aqui. Mas pra você ter garantido mesmo é 20. Então eu mesmo com essas 11 aqui, eu não vou gastar por causa que não vai ser garantido. Saca? Então, vida segue. Então vamos pra mais uma grátis. Uhou! Veio bastante cupom de visuais. Obrigado! Então temos o Oxeus, né? Temos o Báculo dele aqui. E é isso. Vamos nas grátis. No chinês veio uma, né? Veio o capacete dele. Pediu o Báculo e veio o capacete dele. Parabéns, ó. Veio o peitoral de câncer. Danificado também. Veio o poeira, né? Então, o que a gente ganhou é isso. Ganhamos algumas recompensas extras, né? Bastante cupom de visuais. Que é um item raro aqui pra gente. Ganhamos mais pecinhas pra dividir. Pra virar mais poeira. Pra virar poeira divina. Pra pegar. Então o evento, em resumo, para o Free to Play. Seria essa. Parabéns. Continuando. Nós temos aqui, então, o evento de restituição do... Do quê? Do... Vontag Estelar, né? Então se eu só passo a Vontag Estelar. Que você vai pegar aqui a sua restituição. Beleza? Aqui, o que eu só... A única coisa que eu compro... Isso aqui não era 90% antes? Ou sempre foi 50%? Eu só compro esse. Que eu sou mendigo de dinheiro... Diamante, né? Então comprei o mais baratinho aqui. Obviamente. E... Eu não gosto muito dos outros itens aqui, não. Né? Não acho que vale a pena, né? Tem item aqui de... Passo... Passo astral. Então... Não acho que vale a pena. Né? Tem muitos jogadores que... Não veram, né? Esses eventos aqui. Que tem muito tempo que não veio. Mas no geral, só esse aqui é o melhorzinho que tem. Que você começa a gastar em neves. Mais altos. Na vontade de estelar. E aproveitar que tá com 50% off. É um item mais raro de... Aparecer. Beleza? É... Benção da luz estelar. Então temos o outro evento, né? Que tem de restituição. Quando tem atualização da vontade de estelar. Então seria isso. Temos aqui o evento da... Comandante, né? Agora vou ficar confundindo. Marechal e comandante também. Então é um evento que tem um custo-benefício. Para a Pet 1. Interessante. Já que você ganha um upskill aqui. Além de todos os outros demais recursos aqui. Na troca limitada. É... Para quem... Então... Esse aqui é bait. Tá? É... No caso vai ser mais para a Pet 1. Esse lance aqui do... Oogseus. Porque você... Tipo assim... O... Logicamente você vai avaliar aí com a sua... Com a sua... Com a sua o que? A sua... A sua guia... A legião. Né? Para ver se você vai conseguir pegar 40 fragmentos do Oogseus, né? Gente... É o Oogseus mesmo? Agora... Eu estou falando com esse. Mas é o Oogseus mesmo? E no caso... O... O... Tipo você vai gastar... Infinita Gem. Tem um mais caro aqui, ó. E ele não é diário. Então dá para você pegar 30 fragmentos. Ainda nem dá para você terá 40 fragmentos. Isso aqui é mais para a galera que vai querer caixar mesmo. Já que despertar ele. Eu tenho dinheiro infinito. Vou participar do Jamiel. Para acelerar ele. E mesmo assim... Se o cara não tiver... 10 fragmentos lá do Oogseus. Ele não vai conseguir. Mas é um custo-benefício que eu acho que é muito bait. Para a galera. Porque o Oogseus ele vai demorar a chegar. Para os free to play. Dá para pegar no auxílio da legião. E isso se sua legião for boazinha. E doar também para o Oogseus. O Oogseus ele... Não está na pool. Então ele pode vir como banner também. Ou seja... Quando ele estiver como banner. Você pode gastar geminhas dando tiro nele. Para pegar alguns fragmentos. E quem sabe uma cópia dele inteira também. Ok? Então seria aí essa dica. De resto temos uma armadura flopada aqui. De classe B. Que sobe em classe B praticamente. Tem atualizações aqui nos demais recursos. A única coisa aí que a gente pode pegar de interessante. Que eu vejo aqui para vocês. É muito caro. 30 gemas. Acho que alcança benefício horroroso. É a poeira divina. E seria aí a única coisa na troca limitada que apareceu. Eu sou um de groto até hoje aqui. Né? Vai acabar com antes daqui. Já era para ter acabado. Né? Mas enfim. Eu cliquei em iniciar aventura. Bugou. E eu tive que reiniciar aqui o emulador. Então eu não vou nem clicar nessa zica aqui. No caso aqui também temos missões extras. Ganhamos aí essas recompensas. Então é só missões extras. Igual aqui na invocação temática. Lembrando. Vai estar a partir das 10 da manhã. E provavelmente a gente vai... Só está uma zica aqui, né? Quando é um banner duplo. Viria um baú para a gente escolher. Do Caim ou da comandante. E a gente vê aqui que o Caim ficou de fora. Então se você está querendo fragmentos de Caim. Toma cuidado com um novo bait aqui também, tá? Eu sei que quase ninguém vai querer Caim. Mas vai que... Ah, eu estou lá com 110 fragmentos do Caim. Vou dar 10 diários. Né? Eu não sei se vai vir o baú do... Não sei se vai vir o baú. Mas aqui na restituição diária. Caim foi excluído. Que loucura. Continuando aqui as restituições de quem gasta cupons e tal. Missões extras. E aqui acabou por enquanto. Beleza? Então essas aí foram todas as atualizações. Então o que eu posso colocar de destaque para você seria mesmo. A vontade de estelar. Embora o evento do Lune é flopado, né? Por causa que não veio a pedra para a gente trocar. Mas só da gente gastar esses dois aqui. A gente já ganha algumas poeirinhas aí. Ganhamos alguns cupons aqui. Sabe aqueles eventos que a gente ganha recompensa rápido? É isso. Mas não vai dar para participar. Mas para gerar mesmo esses dois roletados de recursos que a gente tem aqui. E beleza? Infelizmente flopou novamente. Mas a gente fica com aquela expectativa. Que em algum momento a GT vai voltar a colocar as pedras. A gente vai continuar reclamando. Coloca as malditas pedras aí. E é isso. Abre o ticket, né? Sempre fica o link na descrição. Reclame lá. Evento do Lune novamente. Livro da Unipotência, né? Ou então se coloca alguma coisa como evento. Do CR e do Udseus flopado. Não tem pedra. Não sei o que. Sempre com educação, né? Os funcionários que recebem os tickets. Eles não são que programam aqui a atualização. Então, né? São mais... A parte gerente. Não operacional. Então fica ligado nisso aí. Mas é bom abrir vários tickets. Para gerar, demonstrar a insatisfação com a atualização também. Então sempre fica o link na descrição. De abrir ticket aí na GT. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que... Sei lá, né? Curtir a atualização. Não sei se vocês curtiram. No geral. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí. De algumas novidades. Como o CR do Udseus já adiantado aqui para a gente. E vamos esperar o Shure Divino. Que pelo menos isso aqui é uma coisa que nessa semana. Muitos jogadores estão hypados. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho